Ok, vamos fazer um voo de São Francisco para Los Angeles, vamos ligar a bateria e vamos conectar gerador externo. Ok, vamos lá. Vamos sair de Kilo, Sierra Fox, Oscar, pista para decolagem 28 esquerda, 28 esquerda, saída vai ser a offsh ou não, com transição em Fox Lima Whisky. Vamos pousar pela pista... Vamos pousar inicialmente pela pista 24. 24. 24 direita. Kilo, Lima, Alpha, X-Ray, pista 2, 5, 2, 4 direita. A Star vai ser a Lena 6. Lena 6. Lena 6. Lena 6. Lena 6. Lena 6 com Fox Lima Whisky. Vamos no nível 2. 2. Cadê, 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 cadê? 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2, 5, 0 inicialmente. Vamos subir inicialmente com 190 nós. Vamos decorar com flaps 2. Vamos decorar com flaps 2. Doceürio 2023 willpower. Vamos, vamos decorar with 요� Ferriss. Vamos decorar comулярão. Vamos decorar com a entrada simples. Vamos vexar com a entrada vertical comoョ Affiliates-DevueITs, Vamos decorar com painters scorça-O Harris. É o cartaz. Vamos intentar, né nasıl糞ar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos negar a nossa APU. Ok, a APU já está carregada. Podemos desconectar o grau de power. E vamos iniciar o nosso pushback. Ok. Vamos lá. 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 Iniciar o pushback. Vamos lá. 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 Ready to connect. Set parking brake. Toe connected and bypass pin and circuit. Release parking brake. Okay, all doors and hatches are closed. Start pushback and you may start engines. E vamos iniciar o pushback. Vamos dar partida. E vamos iniciar o pushback. E vamos iniciar o pushback. E vamos iniciar. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. E vamos iniciar. E vamos iniciar. Toe is disconnected and bypass pin has been removed. Have a nice flight. E vamos iniciar. E vamos iniciar. E vamos iniciar. P – Sousa. P – Sousa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.